Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar... Tô vendo aqui se tá certo o microfone... E vou contar vários relatos pra vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visita à lojaassombrada.com.br. Tem caixa assombrada do mês de março ainda disponível pra vocês com o tema Bruxa Verde. Então, não perca a sua, garante! E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva! Se gostar, é claro, né? Se gostar, falar... Nossa, que legal! Gostei dos relatos! Gostei do Omanac! Gostei dos vídeos! Vou me inscrever! Aí você se inscreve! Então, vamos pro relato aqui, primeiro de hoje. Que é do quê? Eu vou criar um canal chamado assim, Lobisomem. Porque tem vários, vários relatos aqui de lobisomem. E eu... Ah, eu esqueci de ligar o ar, gente. Como pode? Você tá louca? Né? Aqui? Calor. Então, vamos pro relato O Lobisomem do Pasto. Vamos lá! Olá, Ana e Assombrados, como vai? Os nomes deste relato já estão trocados. Muito obrigada. Eu acho que é uma moça, mas vamos ver. Bem, primeiro tenho que dizer que achava já ter enviado essa história. Ah, e ela não aconteceu comigo, a propósito. Porém, eu não a vi em nenhum relato temático. Então, ou eu esqueci de enviar, ou deixou passar algum vídeo. Ou deixei passar algum vídeo. Ou sei lá. E agora? Será que eu já contei? Agora nem eu vou saber. Bom, como disse no começo, essa história não é minha. Mas sim da minha mãe. Que na época não tinha mais do que 14 ou 15 anos. Ela morava no interior do estado de São Paulo. Em uma cidade bem pequena. E por ser pequena... Pera aí, gente. E por ser pequena, quero... Hã? Ah, e por pequena, quero dizer que eram, assim, umas 10 casas. Escola e alguns comércios e uma pracinha central. E é claro, muito. Mas muito pasto verde, assim, a perder de vista. Minha mãe morava com seus irmãos e a minha avó em uma casa na saída da cidade. E guardem essa informação, pois será importante. A minha mãe é mais velha. É a mais velha, né? Dos quatro filhos da minha avó materna. Então, ela ajudava muito a minha avó. Principalmente porque meu avô ia e vinha sem data certa. Na verdade, porque o meu avô ia e não tinha data certa pra voltar. Acho que por conta do trabalho dele, né? Por isso, ela ajudava a cuidar dos irmãos. Da casa também. E costumava ir ao centro da cidade pra comprar algo que precisasse. Bem, em uma dessas idas ao centro da cidade, ela se deparou com um conhecido. Que vou chamar aqui de Caio. Ele estava sentado em um dos bancos ali na cidade com os olhos arregalados e vidrados, assim. Como se ele estivesse fora de sintonia. Sabe quando você para, assim, e fica... Aquele olhar, assim, que você não está vendo. Você está olhando pra dentro, sabe? Se está... Né? Então, como se ele estivesse fora de sintonia. Também estava sem sapatos. Com calça... Estava sem os sapatos e com a calça e a blusa rasgadas. Sujas de terra e de sangue. Minha mãe conta que, apesar de toda essa imagem, o que mais marcou não foi nada do que foi dito até agora, tá? Mas sim as mãos dele. Que estavam todas sujas de sangue. E com penas de galinha grudadas no sangue. Suas unhas estavam com sangue encrustado debaixo dela, sabe assim? Uma cena que ela nunca esqueceu. Ela se aproximou e tentou falar com ele. Mas não teve resposta. E vou ser sincera aqui. Eu não sei se a minha mãe era uma adolescente bem corajosa ou era doida mesmo. Porque eu já teria dado meia volta e saído correndo depois de ver aquilo. Então, um carro parou. E dele desceu o irmão do Caio. E garantindo a minha mãe que o irmão estava bem. O levou dali. Ela disse que não era a primeira vez que ele ficava daquele jeito. Embora tenha sido a primeira vez que ela o viu daquele jeito. Ela escutou várias vezes de outras pessoas que ele aparecia todo estranho depois de se transformar. E quando ela perguntou o que queriam dizer com se transformar. Disseram que ele se transformava em lobisomem. Claro que ela achou que era brincadeira, né? Que ele apenas tinha algum problema. Sei lá. E se não bastasse ela não levar a sério os avisos. Depois, é... Como se não bastasse ela não levar a sério os avisos. Depois de ver o senhor Caio naquele estado. Ela resolveu provocá-lo. Já que não acreditava naquelas histórias, né? A minha mãe não se lembra em detalhes o que falava ou fazia para provocá-lo. Porém, se lembra de terem dito para ela que se levasse uma xícara com um dente de alho e colocasse na frente dele, ele se transformaria. E mesmo muito tentada a fazer isso, em um momento de bom senso, ela não chegou a levar a xícara. Apenas ia comprar as coisas que a minha avó pedia. E os pudins que ela fazia, apenas ia comprar as coisas que a minha avó pedia. E os pudins que ela fazia e que a minha mãe amava, eu acho. Ou para fazer o pudim que ela fazia, enfim. E aí ela aproveitava, quando ia lá comprar essas coisas, aproveitava para provocá-lo com indiretas e sei lá mais o quê. Bem, minha mãe, depois de uns dias, resolveu comentar com a minha avó o que tinha visto naquele dia. E que não entendia por que ele estava tão estranho, já que ele era bem simpático normalmente. Depois de um tempo, minha avó disse que ele devia ter se transformado no dia anterior. Quando a minha mãe perguntou, transformou no quê? E a minha avó soltou, em um lobisomem? É claro que a minha mãe não acreditou. Achou que era uma história para assustar ela. E para que ela não ficasse mexendo com aquele senhor, o Caio. Sabe, eu fico pensando. Estando o senhor Caio daquele jeito, não sei exatamente o que minha mãe pensava, né? Talvez que ele só fosse louco. De que... E de repente brigou com algumas galinhas. Sei lá, né? Bom, minha mãe ouviu da minha avó que ele se transformava todo mês. E que ela já tinha visto, inclusive. Isso porque ele ia para o pasto que dava de frente para a casa da minha avó. Lembra que eu falei que era importante a localização da casa? Então, ele ia para esse pasto para se transformar. E mais para frente eu explico o porquê da minha avó... O porquê da minha avó não surtar, né? E porquê ele ia bem ali para se transformar. Bom, já que a minha mãe não acreditava, minha avó falou para que ela ficasse na janela. Já que já era de noite e as luzes dos postes davam uma boa visão. Então, ela poderia ver com seus próprios olhos. Minha mãe não sabe ao certo porquê minha avó deixou ela ver ele se transformando. Eu acredito que era porque minha mãe era uma pentelha. E estava mexendo com algo perigoso sem acreditar na verdade. Bom, eu não tenho como saber porque minha avó já faleceu. Ela faleceu ano passado. Mas prefiro pensar que ela queria parar a filha que estava, vamos dizer, testando o lobisomem. Ao invés de só fazê-la ver por ver, entendeu? Então, minha mãe viu um carro parar ao longe ali. E o senhor Caio saiu do carro. Levando um punhado de jornal junto com ele. Aí ele foi para perto da divisa do pasto com o canavial. Que ficava ali do lado. O lugar no pasto, para onde ele foi, era um bocado longe. Era bastante longe da casa da minha mãe. Mas como a noite estava clara e as luzes dos postes acesas. A minha mãe conseguiu vê-lo colocar os jornais abertos ali no chão. Aí ele ficou de quatro em cima deles. E começou a rodar em torno de si mesmo. Cada vez mais rápido. Até que ele virou um borrão de... Até que ele virou assim, tipo um borrão de cor. Enquanto girava. Até que subitamente ele parou. No lugar do senhor Caio, tinha agora um enorme cachorro preto. Tão grande quanto um lobo. Mas um lobo é do tamanho de um cachorro, né? Mais ou menos. Ele tinha orelhas grandes e pontudas. Um focinho bem longo e olhos vermelhos. Mais que... Mais que isso... Mais que isso minha mãe não... Ah tá. Mais do que isso minha mãe não conseguiu ver. Por duas razões. Primeiro porque ele não estava tão perto assim da casa. E porque ao parar de rodar, ele encarou a minha mãe. E começou a correr em direção à sala. Onde ela estava. E a minha avó abruptamente fechou a janela, puxando a minha mãe pra longe. Minha avó, brava, mandou minha mãe ver se as janelas e as portas estavam todas fechadas. E foi fazer o mesmo, já que eram muitas portas e janelas. Não demorou muito pra que elas ouvissem a janela onde a minha mãe estava minutos antes ser arranhada. E depois foi a vez da porta. Além de arranhar, ele também rosnava bastante. A minha mãe e a minha avó ficaram orando e pedindo a proteção de Jesus Cristo. E depois de uns 15 minutos, o bicho foi embora. Minha mãe ficou encolhida, tremendo de medo pelo resto da noite. E nem preciso dizer que por um bom tempo, não foi na venda do Sr. Caio. Muito menos foi procurá-lo. E de manhã, o lado de fora da porta e da janela estava todo arranhado. Lembram que eu disse que eu ia explicar o porquê do Sr. Caio ir ali, naquele local, pra se transformar? Bem, a casa da minha avó era a última da cidade, bem na saída, e dava de frente pra um grande pasto. E antes de morar lá, ela morou em uma casa um pouco menos afastada, que dava de frente pra um canavial. Depois do canavial, vinha um bambuzal, e aí vinha o pasto. Não fazia mais de um ou dois meses, no máximo, que a família da minha mãe teve que se mudar, porque o dono da antiga casa morreu, e não queriam mais inquilinos. A minha mãe não sabe se havia inquilinos antes da família dela ali. Mas, particularmente, eu acho que não, porque era um lugar muito afastado da cidade, com bastante pasto, e também lugares pra se esconder. O bambuzal e o canavial, que acredito que pra se transformar não fosse bom. Talvez por falta de um lugar pra poder girar sem esbarrar em nada, não sei. Caso alguém ou algum animal tentasse seguir o lobisomem, não era um lugar... Bom pra se transformar, não sei. Tudo isso junto proporcionava um bom lugar pra se transformar. Peraí, fiquei confusa agora. Enfim, acho que ela quis dizer que ali era um bom lugar pra se transformar, pro lobisomem. Porque ficava plano ali, pra ele girar, sem encostar em nada, naquele lugar. E ali do lado ele já tinha o canavial pra talvez poder se esconder de alguém. Enfim, acho que é isso. Proporcionava um bom lugar pra se transformar, e um grande pasto pra ele correr. Tanto que por muito tempo o lobisomem não dava problemas pra ninguém, como atacar animais das fazendas e tal. Então acredito que ele escolheu esse lugar porque o carro podia parar ali e ele não seria visto ao se transformar. E isso até a minha avó e a minha mãe verem, né? O motivo da minha avó não surtar, talvez se deva a três coisas. Primeiro, ela já tinha ouvido, não sei se já tinha visto, mas ela já tinha ouvido sobre lobisomem. Uma outra história que fica pro futuro, pra um outro relato. Segundo, é que a cidade também tinha fama de assombrada. E não só por lobisomens, não. Sim, no plural, lobisomens. Porque segundo o que a minha mãe me contou, havia uma outra pessoa que também falavam ser lobisomem. Mas dessa vez ela não foi provocar não, muito menos averiguar. Havia história de fantasmas por lá, de óvnis, enfim. Talvez eu conte numa outra hora. E por último, estamos falando de uma mulher sozinha. Com quatro crianças pequenas pra sustentar. E sem ter como pagar uma mudança pra uma outra cidade, já que ela lavava roupa pra fora. Fazia comida pra empresas que iam pra cidade. Ou seja, a renda vinha daquela cidade. E se hoje já é difícil começar do zero, imagina fazer isso em meados de 1970. Pra finalizar a história, tanto a minha avó quanto a minha mãe Foram na venda ali do irmão do lobisomem. Sim, ele tinha negócios do mesmo tipo. E descobriu que o irmão havia tentado atacar a casa da minha avó. E garantiu que não aconteceria mais. Pois ele seria contido em um outro lugar. Pera aí, o irmão do lobisomem? Elas foram até a venda do irmão do lobisomem. E ele falou que o irmão dele tinha tentado atacar a casa dela, sim. É isso? Bom, como esse relato já está enorme, vou fazer uma parte 2. E desculpe pelo texto tão grande. Um beijo e que Deus abençoe. Um beijo pra você. Muito obrigada. Assim, pessoal, cuidado com as partes 2, tá? A parte 2, ela tem que vir meio que independente da parte 1. Tipo, uma segunda história que aconteceu com o mesmo lobisomem, que seja. Mas se for pra pegar muito gancho da parte 1, ele acaba ficando complicado. Porque aí chega a pessoa no canal, vai direto pra parte 2. Aí, às vezes, nem eu lembro direito. Eu entendo muito a parte 2, porque puxa muito da parte 1. Então, se for muito gancho, já escreve um relato longão mesmo aqui. Um só, tá? Ou, enfim, ou tem que ter aquele link lá, parte 1 e 2, muito bem linkado, tá? Dá pra fazer, sim, parte 1, parte 2. Mas é que alguns casos, já estou falando aqui, não deu muito certo a parte 1 e a parte 2. Ok? Mas vamos lá. Tá, o cara se transformava mesmo no lobisomem, gente. Então, essas histórias, né, de transformação que eu fico, gente, como? Acredito em lobisomem, acredito que tem alguma coisa aí que acontece. Mas, pessoa mesmo se transformar? Bom, tem muita história. Isso tem. Vamos pro próximo relato. Eu estava sendo possuída nos sonhos também? Olá, Anny Assombrados. Meu nome é Fulana, tenho 24 anos e gostaria de deixar um relato que aconteceu comigo. Desde pequena, eu sempre fui muito curiosa pro mundo espiritual. Sempre fui de pesquisar vídeos, histórias e gostava muito de ouvir relatos de pessoas que passaram por esse tipo de experiência. Conheci o canal Assombrado assim. Um dia, eu estava pesquisando histórias sobre a boneca Anabelle. E, logo de cara, encontrei o vídeo da Ana do canal Assombrado. E, desde então, não parei mais de assistir os relatos do canal. Que legal, muito obrigada. Bom, poucas pessoas sabem disso, pois eu não sou muito de compartilhar essa experiência com quase ninguém. Mas, como o canal preserva a nossa identidade, eu me sinto muito mais à vontade pra poder compartilhar o meu relato com todos vocês. Na época que tudo isso aconteceu, eu tinha por volta de 14 anos. Como disse no começo, sempre fui uma pessoa muito curiosa pro mundo espiritual. Digamos que eu tinha a vida meio conturbada, mas o foco aqui não é esse. Sempre gostei de ver vídeos e relatos sobre espíritos, ou até mesmo possessões demoníacas. Um certo dia, comecei a ter sonhos estranhos. Nos sonhos, eu via a minha casa atual, mas ela era muito estranha, escura e com um ar que me dava arrepios. E sempre tinha um gato preto nela. Outras vezes, eu sonhava que a minha alma saía do meu corpo e parecia ser tão real, sabe? Eu via sempre um homem de preto na frente do meu guarda-roupas e só de lembrar disso me dá uma sensação ruim. Uma vez, eu sonhei que levantava da cama, caía de joelhos na frente do meu guarda-roupas, colocava as mãos pra trás como garras e ficava rosnando. A sensação que tinha é que eu não conseguia ter controle nenhum do meu corpo e eu queria que tudo aquilo parasse. Mas eu não tinha nenhum controle sobre ele. Eu tentava gritar, mas a voz não saía e quando eu acordava do sonho, eu estava toda machucada e arranhada. Isso acontecia com frequência e sempre era o mesmo sonho. Uma vez, tive um sonho muito estranho e contei pra minha mãe. Ela foi contar pra uma amiga dela, que é pastora, e a mesma pediu pra eu ir até a igreja dela e começar a frequentar os cultos. Assim eu fiz e comecei a ir todos os domingos. Teve um domingo específico que eu fui no culto, mas eu não queria muito estar lá naquele momento e eu não sabia nem o porquê. Enquanto o culto acontecia, a pastora pediu pra orar pela amiga da minha mãe e naquele momento eu comecei a escutar uma voz dizendo Saia daqui! Saia daqui! Eu tentava levantar da cadeira e não conseguia porque algo me prendia a ela. A pastora então me chamou e parecia que algo me levou até ela e quando ela colocou a mão na minha cabeça, eu apaguei. Não lembro de mais nada. Eu lembro só de alguns flashes que eu estava no chão. Tinha quatro homens no total e dois seguravam as minhas pernas e outros dois seguravam os meus braços. E a pastora segurando a minha cabeça. Lembra da sensação que eu tinha no sonho de querer gritar e não conseguir? Era a mesma sensação. Eu rosnava e estava com as mãos como se fossem garras. Mano, eu só tenho 1,60m de altura e precisou de quatro homens pra me segurar porque a minha força era inacreditável. Eu não sei o que realmente aconteceu ali, mas as únicas coisas que lembro é isso. Minha família estava comigo no dia, naquele exato momento, mas nem quiseram comentar comigo o que tinha acabado de acontecer e eles ficaram apavorados com o que tinham acabado de presenciar. Na hora de irmos embora, eles ficaram me olhando com cara de assustados. Nunca mais voltei naquela igreja e depois daquele dia não tive mais sonhos horríveis e parei de ficar procurando coisas que eu não deveria. Obrigada por ler o meu relato e poder compartilhar ele com vocês. Então, talvez alguma coisa começou ali num astral, né? E acabou refletindo no físico aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vibração, o que aquilo nos causa quando a gente fica atrás do sobrenatural, digamos assim, né? Algumas pessoas talvez mais sensíveis, outras menos, mas algumas pessoas podem atrair alguma energia, talvez, né? Pra si, enquanto outras não, então é difícil dizer, falar, né? Não é uma regra, mas acontece, pode acontecer. Então, eu sempre gostei também de ver, né? Essas coisas, sempre foi um assunto que me chamou muito a atenção, desde criança. Mas nunca aconteceu nada do tipo, não. Então, eu não sei, né? Depende, tudo depende. Tem que olhar o caso mais aprofundado, de forma mais aprofundada, né? Pra saber o que foi isso, né? Tá chovendo, será? Não sei, acho que não. Vamos para o próximo relato, que é A Casa Maldita. Olá, Ana e todos assombrados deste canal. Ana, eu tenho muitos relatos misteriosos e cabulosos pra contar desde os meus sete anos, pois eu tenho uma sensibilidade assustadora pro lado sobrenatural. Existem dois relatos que me marcaram, mas o que eu vou contar hoje é o mais recente. Quando me casei, meu marido e eu decidimos alugar uma casa em uma outra cidade e depois de muita procura, encontramos uma até que aconchegante, sabe? Nos mudamos e no primeiro mês parecia tudo bem. Bem até demais. Nessa casa, havia uma sala, uma cozinha, um corredor escuro, sem luz, que no início, perto da cozinha ali, era um banheiro. No meio, um quarto e no final do corredor, o quarto de casal, que era uma suíte. Na parte de cima, havia um sótão e no andar de baixo, um porão estranho. Ana, logo descobri que eu estava grávida e foi aí que as coisas mudaram. Numa noite, meu marido estava trabalhando no nosso quarto, no final do corredor, e eu deitada na sala, quando de repente meu marido apareceu pálido e ofegante, dizendo que a brincadeira que eu fiz não foi nada legal. Eu, sem entender, perguntei, brincadeira? O que você está falando? E depois dele se acalmar, ele sentou do meu lado e disse que ele estava no computador, trabalhando, quando começou a ouvir vozes e passos. Ele ignorou, mas algo chamou a sua atenção. Com o canto dos olhos, ele viu uma moça, espiando ele pela porta do corredor, e logo em seguida ouviu uma gargalhada assustadora. Ana, eu não ouvi nada disso, porém, enquanto ele se acalmava, eu senti um calafrio horrível, e ouvi uma gargalhada lá no quarto, no meio do corredor. Não pensei duas vezes, levantei, fui enfurecida até o mesmo quarto e abri a porta, dizendo, Eu sinto você aqui, e você não é bem-vinda. Vá embora. E aí, uma antiga penteadeira de madeira, com aqueles espelhos que abrem nas laterais, sabe? Começou a tremer. Essa penteadeira era da dona da casa. Ana, passou uns dias e eu procurei saber mais sobre essa casa. E lembra lá do porão esquisito que eu falei? Pois bem, entrei lá, e quando acendi a luz, aquilo parecia um museu. Havia coisas da tataravó daquela senhora. Ela guardar... Nossa, eu ia achar um tesouro ali, velho. Eu falei, ah, assombração, vem aqui comigo, vem explicar o que tem, o que é cada coisinha dessa daqui, que eu fiquei interessada agora. Pode gritar e vem aqui falar comigo agora. Ai, gente, imagina que legal, assim, você mudar na casa. Não, é lógico, as coisas podem ser assombradas, tem uns negócios assim, mas... Bom, eu acho interessante. E aí, tio Boat, coisa lá da tataravó dela, ela guardava vestidos de casamento da avó, jogos de jantar, etc. Que legal. Havia de tudo. Só que ela se sentiu mal, né? Ah, eu me senti muito mal e senti que a minha bebê não estaria segura ali. Então, nos mudamos. Quando estava passando o cadeado no portão pra entregar as chaves pra dona, né? Eu olhei na janela que dava na sala e vi uma mulher alta, com o semblante perturbado, sabe? Sorrindo pra mim. Essa casa nunca mais foi alugada. Enfim, Ana, esse é um dos diversos casos sobrenaturales que já me aconteceram. Hum, gente do céu, a mulher tava brava, não queria não, não. E provavelmente aquelas coisas ainda ali na casa, talvez, segurassem, né? O espírito, fosse como, né, uma âncora, talvez, ali na casa. Próximo relato, Exu me ajudou. Vamos ver. Oi, Aninha, meu nome é fulana, tenho 19 anos e por mais que eu já sei, né? Por mais que eu saiba que você vai me chamar de fulana, eu acho legal a ideia de você conhecer vários nomes diferentes, assim como o meu. Verdade. Acompanhe o seu canal desde o primeiro vídeo da Anabelle. Ah, mais uma aqui, ó. Desde o vídeo da Anabelle até hoje, simplesmente viciada dia e noite. Você me acompanha em todas as tarefas domésticas. Nos banhos e tudo que der. Amo os relatos de Maledite e de entidades. Muito obrigada, um beijo pra você. Bom, sem mais delongas, vamos pro relato que não tem nada de assombrado. Mas foi prometido e aqui estou eu. Atualmente estou morando em Portugal. Mas sou de uma típica... Mas sou uma típica goiana. É isso? Do pé rachado? Essa frase só os de raiz forte é que... Só os de raízes fortes de lá e que usam. Bom, eu fui criada com o evangelismo na minha família. Depois os meus pais só foram se distanciando porque eles começaram a perceber que não precisavam ir à igreja pra falar com Deus. E hoje em dia minha mãe acredita no poder do universo. Por isso nos Budas, Chico Xavier, algumas outras coisas que fogem do evangelho ou do evangélico. Eu me apaixonei pela Umbanda, porém não frequento. Eu acredito em Deus, nas entidades, nos espíritos, em seres de outros planos e em outras vidas. Sou aquela que não duvida de nada, porque quem somos nós, né? Meros humanos pra pensar que nessa terra gigante e tão velha iria existir só nós, né? Fora que além do nosso planeta, não conhecemos mais nada que possa se confirmar ser um ser de outro planeta. Mais nada que possa se confirmar ser um ser de outro planeta. Enfim, há um tempo venho querendo contar algum relato, mas nunca me acontece essas histórias de dar arrepios, mesmo que nós vemos por aqui, né? Porém, de maledite eu tenho muitos. Bom, no dia 14 de março, eu estava na escola e me ligaram me chamando pra uma entrevista de emprego numa empresa, numa loja, em uma cidade que fica a uma hora de distância da minha. E eu surtei, porque eu estava entregando currículo lá nessa cidade que tem um agrupamento de lojas que é como um shopping, sabe? E um shopping a céu aberto. Porém, com entrada e saída normais. Entreguei oito currículos nesse dia e ninguém me chamou nas duas semanas seguintes. Então, quase fui de... Ninguém me chamou nas duas semanas... Então, quase fui de base quando marcaram... O que é fui de base? Enfim... Quando marcaram a entrevista já pro dia seguinte e ainda era na sexta-feira. Ou seja, saí da escola e corri pra casa pra pegar as coisas e ir pro ponto com o meu namorado. E eu resolvi pedir pra Exu me dar esse emprego nesse dia, pouco antes da entrevista. Chegando lá, foram todos muito simpáticos. Meu namorado ficou do lado de fora, esperando. E eu acho que a entrevista foi ótima. Pois já estava lá uma outra que também ia fazer entrevista depois de mim. Aí que eu fiquei mais nervosa ainda, né, Ana? Disseram que iam me ligar às cinco da tarde pra dizer se fui escolhida ou não. E quando foi dando cinco e três da tarde, já estava ficando triste, achando que não iam ligar. Quando de repente me liga alguém. E eu jurava que era minha amiga, porque ela ficava ligando toda hora. Ela trabalha em uma das lojas e queria saber se eu já tinha feito a entrevista, enfim. E na verdade, quando atendi, eram eles. E disseram que eu tinha sido selecionada. E já me pediram pra ir na loja. Fiquei muito, muito feliz e agradeci a Exu. E disse que iria vir contar o relato da mesma forma. Pra provar e saberem que ele existe. Já que prometi. É melhor não descumprir, né? Entidades ajudam, mas também cobram. E não gostam nada quando alguém não faz a sua parte. E foi isso, Aninha. Pretendo contar mais relatos e espero que esse sirva pra alguém que tem medo das entidades. Saibam que não precisa. Elas só vão fazer alguma coisa pra você ficar esperto. No caso, desrespeitem elas. E é mais do que certo, né? Desculpa os erros ortográficos. Estou escrevendo pelo celular. Fico por aqui, Aninha. Um beijo, um cheiro. E pra toda a sua família linda. Fui! Um beijo pra você. Muito obrigada. Que bom que deu tudo certo. Não é? E você conseguiu aí o seu emprego. Vamos para o próximo relato que é o presente do meu avô. Vamos lá. Olá, Aninha e queridos assombrados. Relembrando histórias dos meus avós, contados pela minha saudosa mãe. Contadas, né? Pela minha saudosa mãe. Lembrei de mais uma história e resolvi compartilhar com vocês. A década era de 30. E eu acho que é uma moça que nos conta. A década era de 30. E meu avô namorava minha avó. Como ele havia sido desertado, é isso? Desertado? Pelos seus pais. Por querer casar com uma índia. Ele vivia sem dinheiro. Indo para a fazenda onde morava minha avó, a cavalo. Ele viu um trabalho espiritual bem comportado. É isso? Ele viu um trabalho espiritual bem comportado no chão. Numa encruzilhada. Praticamente no mato. Minha mãe contou que tinha ali peças de cerâmica lindas. Peças de cerâmica lindas. E o meu avô não pensou duas vezes. Mas lavou as peças num rio ali perto. Enrolou num pano que estava por baixo do trabalho. E levou para minha avó. Minha avó, depois de receber a permissão da família que a criara. Dando a ela condições de receber o presente. Agradeceu e foi guardar no meio de seus objetos de enxoval. Lembrando a vocês que ela foi levada a laço com a irmã. Para servir de babá, costureira, lavadeira. E tudo que lhe fosse possível fazer. No auge de seus 13 anos de idade. Exatamente, queridos assombrados. A minha avó casou antes de completar 14 anos. As semanas foram passando. E coisas inexplicáveis começaram a acontecer na fazenda. Animais começaram a aparecer mortos. As colheitas eram pobres. E dentro da fazenda, eles ouviam passos. A criadagem vivia assustada. E a minha avó tinha pesadelos horríveis. E dentro da fazenda surgiam sapos. Sim, Anny assombrados. Sapos aos montes. Ninguém sabia de onde vinha. E as crianças apareciam doentes. E às vezes, quando muito pequenas, acabavam até falecendo. Minha avó começou a observar melhor. E com a sua mediunidade de índia. Ela acabou pressionando meu avô a contar de onde vieram aqueles utensílios lindos. Já que ele não tinha recursos financeiros para nada. Ela chegou a falar em terminar o noivado. E entregou a ele o presente. Mandando que ele devolvesse a quem pertencia. Então, cabisbaixo, ele contou tudo para ela. E minha avó, com medo do seu quase padraço descobrir e mandar até matar o seu noivo pelos prejuízos. Mandou ele levar aquilo em segredo. E assim ele fez. Ana, dois dias depois, o meu avô voltou à fazenda doente e muito inchado. E contou a minha avó. E contou a minha avó que foi picado por uma cobra enquanto colocava a oferenda no lugar de onde ele tinha tirado. Sabe, Ana e assombrados. O meu avô passou toda a sua vida com uma doença de pele horrorosa. Que judiação. Foi uma judiação. Então, fica a lição. Não devemos pegar o que não nos pertence. Não é? Ainda mais de me encruzilhar. Trabalho, linda. Obrigada pela oportunidade de contar mais uma peripécia da minha família doida. Beijos em todos. Um beijo para você. Muito obrigada. Ixi, lá, pegar essas coisas desses lugares não dá certo não, né? Não pode. Desses lugares não, de qualquer lugar, né? Se o negócio não é seu, não é para pegar. Às vezes a gente acha na rua, assim, no chão. Não tem ninguém, não faz ninguém. Aí, às vezes, a gente pega. Mas, não é uma boa ideia tirar de um trabalho e não encruzilhada, né? Bom, próximo relato. Era um lobisomem, de novo. Era um lobisomem ou uma visagem? Vamos ver. É uma moça. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Eu sou o fulana e vou contar a história dita por minha cunhada que se passou com ela quando tinha uns 13 anos de idade. Quando ela era criança, tinha capacidade de ver o sobrenatural, como vultos, sombras debaixo dos móveis, olhos atrás das portas e sentir presenças também. Olha os olhos aí. Ela até chegou a ver algumas visagens mais nítidas, mas uma delas causou muito medo. E é essa que eu vou contar para vocês. A partir de agora, eu vou fazer de conta que é ela contando, tá? Para ficar mais fácil de entender. Não vou colocar nomes e, se caso tiver algum, já vai estar trocado. Bom, então agora é... A cunhada dela contando. Quando eu era criança, por volta de uns 13 anos, eu morava numa casa alugada com a minha mãe, com meu pai e com os meus irmãos. Eu sempre tive facilidade para ver o sobrenatural. Já vi e senti sombras me observando muitas vezes. Vi um homem de forma nítida refletindo na porta de vidro da minha casa e, quando olhei, não tinha ninguém. E várias outras coisas do tipo. A pior de todas foi quando, numa noite, cheguei em casa após brincar na rua e recebemos a visita de um tio meu. Nessa casa havia uma janela na frente, na frente da casa, bem na frente, que ficava do lado da porta. E uma porta que levava aos fundos da casa e ficava o tempo todo aberta. Eu saí do quarto para cumprimentar o meu tio. E quando eu olho para a janela que estava atrás dele, eu vi uma criatura muito horrenda, com cara de cachorro e corpo de gente, mas com muitos pelos. Sabe aqueles lobisomens de filmes antigos? São muito feios. Era igualzinho. Ele estava de pé, sujo de sangue, que parecia estar até seco já o sangue, pois a pelagem aparentava estar dura. Eu gelei dos pés à cabeça. O susto foi tão grande que eu gritei e corri para a porta dos fundos. A criatura correu junto comigo pelo lado de fora e parou bem na minha frente. Eu desmaiei de susto. Minha família disse que não viu esse bicho. Eu o vi sozinha. Olha lá. Nunca me esqueci esse dia e ainda lembro daquele ser. Hoje em dia não vejo mais essas coisas com frequência. Bom, Ana, é a moça que nos conta o relato de novo aqui. E que enviou o relato, né? Eu achei estranho quando ela disse que somente ela viu. Ele não parecia nenhum lobisomem comum, como descrevem nos relatos. Ela ainda comentou que há um demônio líder de legiões e ele é forte e é o que mais consegue chegar perto dos humanos e do mundo físico. Será que os lobisomens que as pessoas veem são esse demônio? É um mistério grande. Queria muito saber a verdade por trás disso. Espero que tenha gostado do relato. Não é grande, mas tenho muitas histórias, muitas outras histórias que gostaria de relatar. Um beijo, Ana. Um beijo pra você. Obrigada. Então, é interessante ver como tem... Tanto tem esse lance dos lobisomens que se transformam, né? Você vê a pessoa se transformando, que nem é o outro relato. E tem esse esquina daí. É físico? Porque outras pessoas não viram. Só uma pessoa viu. Então, ele não estava fisicamente aqui, né? Ele estava aqui, assim como alguns fantasmas e só quem pôde ver foi quem tem uma sensibilidade maior. Então, esse bicho também está aí no astral, né? E agora vamos para o último relato de hoje, que é de quem eram aqueles passos. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Já mandei um relato pra você e fiquei muito feliz por ter lido. Mostrei pra todas as minhas amigas que participaram do relato. Elas também ficaram muito felizes. Bom, o relato que eu vou contar não haverá nomes. Pode ler tranquila. Bom, Ana, isso aconteceu em 2022. Meu pai trabalha o dia inteiro e a minha mãe dava aula de tarde e eu estudava de manhã. Toda sexta eu fazia uma limpeza pesada aqui em casa, de tarde, pois eu ficava sozinha. Nesse dia eu terminei de limpar a casa umas três da tarde, tomei banho e fui deitar no quarto da minha mãe. Pra ficar mais fácil o entendimento, eu vou explicar como é a minha casa. Tem o portão e o quintal. Depois o portão de dentro, a cozinha de fora, uma porta, a cozinha de dentro, um corredor pra esquerda que tem o banheiro e o meu quarto. E pra esquerda tem um portal, a sala e o quarto dos meus pais que fica de frente pra sala. Detalhe que no portal tem um cruz fixo. Bom, tranquei a casa toda pra assistir um filme no quarto dos meus pais e nisso deu uma chuva, mas acabou rápido. E depois de um tempo que a chuva acabou, escutei uns passos de botina molhada que vinha da porta da cozinha até esse portal. Mas não dei muita bola pra isso, pois achei que poderia ser o meu pai. Logo depois escutei de novo esses passos e eles sempre paravam no portal. Então eu gritei pro meu pai e ninguém respondeu. Levantei pra ver quem era, mas a casa estava toda trancada e não tinha ninguém lá. Fiquei meio assustada e pensando do porquê os passos paravam sempre no portal. Até que olho pra cima do portal e vejo o cruz fixo. Ana, será que aquilo que estava entrando na minha casa não veio até mim por conta do cruz fixo que estava no portal? Esse foi o meu relato, Ana. Amo o seu canal. Um beijo pra você e pro Matheus e pros assombrados. Amo o canal. Um beijo pra você, obrigada. Acredito, sim. Porque a cruz ali também é um símbolo de bloqueio, não é? Então, acredito que aquilo realmente não passou pelo portal porque a cruz bloqueou. Agora, o que era aquilo? Então, se tinha más intenções e por que que não passou, né? O que era aquilo? Com botas molhadas, estava chovendo. Deu certo, né? Choveu, mas parou e parecia que a bota... Ou era alguma coisa de outra dimensão. Mas por que justo no portal parou? De fato, por conta da cruz? Ou por algum outro motivo? Não sei. Deixem suas opiniões nos comentários e sempre com respeito, por favor. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma história aí, conta pra gente, ok? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau. Tchau.